Olá, começa agora o FMT Ponte Ciência. É impressionante a infinidade de livros, filmes, séries, quadrinhos que chegam ao mercado diariamente, produtos da cultura pop. Eles influenciam no comportamento, moda, estilo e mais recentemente passaram a influenciar também nas práticas de letramento, como é o caso do fanfiction. O termo em inglês se refere a histórias criadas por fãs sobre diversos assuntos, como animes, bandas, mangás, séries, dentre outros. E sobre esse tema que conversamos com Valdineia Lemes da Cruz. Confira agora! A minha pesquisa durante o mestrado permeou a questão do letramento num site que abriga fanfiction. É uma questão que os adolescentes hoje em dia, eles leem muito o impresso e acabam convertendo essas leituras em forma de reproduções mais criativas, mais colaborativas na internet. Então, fanfiction é essa leitura. Primeiramente, vamos pegar Harry Potter como exemplo. A leitura através do impresso e o fanfiction o que é? O resultado dessa leitura reproduzida criativamente, utilizando os personagens, o cenário do impresso, para a produção de textos que também são lidos na tela. E aí sim, surgiu esse meu interesse de pesquisar, de ler sobre fanfiction, sobre esses meninos, esses adolescentes que leem muito e escrevem muito. Desmistificando a ideia que eles não leem e não escrevem, pelo contrário. E a fanfiction é um dos vários sites que abrigam fanfiction, né? E, especialmente, eu cheguei até ele inclusive por um aspecto que ele só aceita histórias publicadas na língua materna. Eu não participei das atividades no ambiente. Eu apenas observei o movimento de leitura e escrita dos adolescentes que ali frequentavam. Fui afunilando de maneira que eu escolhi um, uma participante, e eu passei a estudar o movimento dessa menina. Como que esse site mantém esses meninos e esses usuários ali frequentando? Porque o movimento é imenso. Cada dia tem produções novas, leituras novas, escritas novas. Que o texto, ele não fica ali. Ele é divulgado. Ele é comentado. E eles têm condições de avaliar a produção um do outro. Muitas vezes, o adolescente, ele começa a se ver como personagem. Como a gente pega a Hermione. Ela é um exemplo de aluna. Um exemplo que toda menina gostaria de ser na escola. Essa é a proposta do fanfiction. Que eles convergem. Traz para sua vida essa realidade, né? Essa fantasia. A Kleiner coloca que a questão do letramento não é só saber ler e escrever e nem estar inserido. E nem saber desenvolver alguns textos da esfera acadêmica. Ela precisa estar inserida no meio da leitura e da escrita. E a gente vê que a leitura e a escrita, elas não estão indissociáveis. Não adianta eu querer trabalhar só a leitura e deixar a escrita. Então, é esse que é a proposta da Kleiner, quando ela diz que tem que se vivenciar os momentos de leitura e escrita. Estar inserido. Principalmente com as tecnologias digitais, nós vamos ver toda uma alteração de sentidos em relação de como as pessoas constroem sua subjetividade. Então, não é algo assim tão simplório. Não é só o texto. Ou só um ato de ler. Mas é uma constituição de novos sujeitos. De como essas pessoas se apresentam e se constroem diante dessas práticas sociais. O meu trabalho fez com que eu revesse algumas práticas de sala de aula. E cheguei à conclusão que eu preciso dar essa liberdade, inserir os meus alunos em práticas que realmente eles querem escrever. Essa é a minha prática pedagógica, porque agora eu consigo ver que por que não trazer para a nossa realidade de sala de aula esse mundo da fantasia, esse mundo da ficção, para que eles trabalhem também a criatividade. Hoje no FMT.ciência, você conheceu um pouco mais sobre fanfiction e como ele pode auxiliar no desenvolvimento da leitura e escrita dos jovens. Ficam os nossos agradecimentos à Valdineia e ao professor Dani por terem compartilhado um pouco dessa interessante pesquisa. Se você quiser rever este ou outros programas da TV Universidade, já sabem. É só acessar youtube.com.br ou FMTciência. Por hoje é só. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!